Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A lei de acesso à informação completa três anos neste sábado. O Senado foi apontado como o mais transparente entre todos os órgãos do Poder Legislativo. Durante esses três anos de vigência da lei, o governo recebeu mais de 270 mil pedidos de informações. Só no ano passado foram 97.900 solicitações, 12,3% a mais que no ano anterior. 98,33% destes pedidos foram respondidos e o tempo médio de resposta foi de 14 dias. A lei estabelece 20 dias prorrogáveis por mais 10. Os assuntos que mais foram alvo de pedidos de informação são finanças e administração pública. Em comemoração aos três anos da lei de acesso à informação, a Controladoria Geral da União lançou o programa Escala Brasil Transparente, que mede a transparência pública em estados e municípios brasileiros. São Paulo e Ceará são os estados campeões com nota 10. Amapá e Rio Grande do Norte ficaram em último lugar com nota zero. Para o controlador geral, a lei reforça a democracia. Contribui para que o cidadão se transforme num copartícipe da formulação das políticas públicas. Porque a partir das informações do que vem fazendo os governos, ele pode opinar se aquela política está correta, se está inadequada. Corrupção não é só uma questão de caráter, é também uma questão de oportunidade. E a transparência é uma ferramenta fundamental para o aperfeiçoamento da governança, para o combate à corrupção, para a melhoria dos ambientes de controle em cada um dos órgãos. Entre os órgãos do poder legislativo, o Senado foi considerado o mais transparente, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. 100% das solicitações feitas com base na lei de acesso à informação foram atendidas. A pesquisa revelou também que o Senado é a instituição mais ágil nas respostas aos jornalistas e cidadãos. O Senado foi apontado por essa pesquisa como a instituição mais célebre também no atendimento. E realmente também isso corresponde à verdade, uma vez que mais de 60% dos pedidos são atendidos até cinco dias. Antes mesmo da lei de acesso à informação, o Senado já tinha o portal da transparência. Após a lei, criou a Secretaria da Transparência, o Conselho de Transparência e Controle Social e o portal e-Cidadania. Entre as principais demandas de informação dos cidadãos estão as despesas e os gastos do Senado, o acesso ao acervo histórico e a tramitação de proposições. Sempre buscando iniciativas para melhoria do trabalho e atendimento melhor da população. Direitos humanos e segurança pública, esses foram os temas em destaque nos discursos dos senadores na sessão do Senado desta sexta-feira. O senador José Medeiros criticou a dívida pública do Brasil. Só de juros nós estamos pagando 168 bilhões e que mesmo ao pagar esses 168 bilhões, o estoque da dívida ainda cresce, não dá para a gente conceber que continuemos nessa mesma linha. O parlamentar também falou sobre segurança pública, cobrou melhores condições de trabalho e mais respeito para os policiais. Um dos pontos primordiais para que a gente possa começar a ter uma segurança pública é melhorar a relação entre a sociedade e a polícia. E para que isso melhore, primeiro, é preciso que o Estado tome essa frente, tome as rédeas disso e possa, primeiro, capacitar bem os nossos policiais. Segundo, dar condições para que esse policial exista bem. O senador Paulo Paim criticou como a comunidade Bahá'í é tratada no Irã. Foi nesse país que essa religião foi fundada em 1844. São numerosos, senhor presidente, os casos, por exemplo, da comunidade Bahá'í, que foram expulsos de universidades e de outros setores do ensino superior. É mais numeroso o número de jovens Bahá'í, a quem tem sido negado, o direito de matrícula em universidade virtualmente, porque tem uma visão diferenciada em relação àqueles que têm a sua visão de Estado. O senador também comentou um relatório da Anistia Internacional sobre a violação de direitos humanos no mundo. Tais violações vão da falta de liberdade de expressão, à violência policial, do aprisionamento arbitrário e tortura, da discriminação ética religiosa, à discriminação de gênero, ao massacre de civis de zona de conflito e à discriminação também pela cor da pele. Na próxima quarta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado deverão receber aqui no Congresso os governadores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal para debater o Pacto Federativo. Será a segunda vez que os governadores virão à Brasília debater propostas relacionadas ao Pacto Federativo. Eles vão repetir o encontro de março de 2013, quando surgiram propostas prioritárias, algumas já discutidas e aprovadas pelo Congresso. A renegociação das dívidas de estados e municípios em bases mais justas foi defendida pelos governadores na reunião. No final de 2014, foi aprovada a lei complementar que alterou o índice de reajuste das dívidas dos estados para o IPCA mais 4% ao ano. Sem regulamentação até agora, o Congresso debate um projeto que permita a aplicação da lei. O Estado do Rio Grande do Sul, a dívida era de R$ 9 bilhões, pagou R$ 14 bilhões e hoje a dívida é de R$ 42 bilhões. Minas Gerais, a dívida era de R$ 13 bilhões, pagou R$ 25 bilhões e hoje a dívida é de R$ 63 bilhões. Então nós estamos fazendo justiça. A ampliação da base do Fundo de Participação dos estados e municípios é outra proposta que surgiu na reunião. Em julho de 2013, o Congresso aprovou lei que definiu novos critérios para o rateio do FPE. Entendemos que a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, eu diria até um período de paz e de tranquilidade jurídica para continuar tendo o repasse do Fundo de Participação para os estados. De 2013 para cá, o Congresso também aprovou emenda constitucional que distribui de forma mais equitativa a receita tributária decorrente de operações na internet entre estados. A chamada PEC do comércio eletrônico foi promulgada no mês passado. A região nordeste, como todos sabem, é a segunda região com maior número de compradores pela internet, sendo que a maioria das lojas virtuais se encontra nos estados mais industrializados, onde a arrecadação do ICMS incidia sobre essas operações. Daí que os grandes estados consumidores não se beneficiavam com essa movimentação de recursos, com essa partilha dos impostos. Alguns temas levantados pelos governadores ainda estão em debate no Congresso, como a convalidação dos incentivos fiscais, já aprovada pelo Senado e atualmente em discussão na Câmara, e a unificação das alíquotas do ICMS. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Queria perguntar primeiro ao secretário Vilela, de São Paulo, se o novo perfil das alíquotas do ICMS, vinculado ao princípio do destino, deverá reforçar significativamente a receita de ICMS dos estados consumidores, em especial do norte, do nordeste e do centro-oeste, e se estados do sul e sudeste estão preparados para essa nova partilha da receita. Mais de 10 horas sem parar, foi o que durou a sabatina do indicado para o STF Luiz Fachin. As medidas provisórias do ajuste fiscal e do futebol e o novo Código Penal também marcaram esta semana no Senado. A semana começou em tom de despedida no Senado Federal. No domingo de Dia das Mães, o senador Luiz Henrique sofreu um infarto. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu aos 75 anos. O corpo do parlamentar de Santa Catarina foi enterrado em Joinville. Uma comitiva de 20 senadores foi ao velório. O Luiz Henrique foi um político diferente pelos valores que defendeu, pela coerência com que ele teve, pelo empenho na transição democrática. O número de senadoras e senadores presentes, de ministros, mostram que o Luiz Henrique não era só um líder de Joinville, um líder de Santa Catarina, era um líder do país. O Luiz Henrique foi sempre uma das nossas melhores referências. A medida provisória do futebol foi discutida em duas audiências públicas, em que o ataque acabou falando mais alto que a defesa. Essa medida provisória que foi imposta aos clubes de futebol é uma barbaridade total. Nós não temos condições de aceitar de maneira nenhuma. Da maneira que a redação está, se não houver adequações, é inviável para o Esporte Clube Bahia aderir à MP671. Também movimentaram o Congresso as medidas provisórias que alteram as regras dos direitos trabalhistas e previdenciários. As duas MPs já foram votadas pelos deputados e agora devem ser apreciadas pelos senadores. Os presidentes das duas casas se reuniram para debater a tramitação dos projetos, que enfrentam grande resistência. Não pode o governo querer fazer o ajuste nas costas dos trabalhadores. Eu acho que esse ajuste, para ser um ajuste fiscal, ele tem que mexer no setor público, cortar no próprio Estado. Outra matéria importante, o Código Penal, deveria ter sido votada em regime de urgência no plenário. No entanto, por decisão dos líderes partidários, voltou à Comissão de Constituição e Justiça. Será naturalmente melhor do que trazer uma discussão de uma matéria desta amplitude para o plenário. Talvez, em vez de votar em regime de urgência, nós pudéssemos combinar dela passar mais 15 ou 20 dias na CCJ. Mas o que realmente ocupou os integrantes da CCJ nesta semana foi a sabatina do indicado para ocupar a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin ficou quase 11 horas respondendo aos questionamentos dos senadores. Se não tem a reputação ilibada, ele não pode ser sequer arguído pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto que está colocado, da autoria de vossa senhoria, a desapropriação poderia ser feita, tanto na área rural como na área urbana, na medida em que a função social fosse atendida. Essa foi a opção do legislador constitucional, independentemente da opinião ou problematização, eventualmente, acadêmica que se pode ter dessa matéria. Quem também deve se ocupar bastante nas próximas semanas é a CPI, que investiga o assassinato de jovens no país. Os senadores aprovaram o plano de trabalho. A gente começa na próxima semana escutando especialistas, na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades e depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso, por exemplo, reforma da polícia, desmilitarização. Três ministros de Estado vieram ao Senado nesta semana. Nós achamos que é o momento para os próximos anos, projeções da ONU. Ricardo Berzoini, das Comunicações, apresentou as prioridades da pasta aos senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia. Asegurar que a internet seja um espaço seguro, democrático. Nosso programa Banda Larga para Todos tem como meta principal levar a banda larga para pelo menos 95% da população e a implantação da plena digitalização da TV no Brasil. Já a Comissão de Mudanças Climáticas discutiu formas de enfrentamento.